Onde tem curso de grandes eventos sociais? O curso de grandes eventos é uma extensão do curso de vigilante. Então, primeiro você tem que ter o curso de vigilante, depois fazer uma extensão em grandes eventos e você procura uma escola de formação de vigilante que possa estar fazendo. Quem for de São Paulo, a gente indica a Escola Vale. A Escola Vale tem vários cursos, inclusive cursos semipresenciais, ok? Quem tiver interesse e for de São Paulo, queira fazer o curso semipresencial, me chama aqui que eu mando o link para você poder estar fazendo qualquer curso, qualquer extensão semipresencialmente. Chama aqui que eu te mando o link, mas tem que ser morador de São Paulo. Vigilante 12 por 36, ao ser demitido sem justa causa, também pode optar por duas horas ou sete dias a menos? Nobre, você tem direito a isso sim, mas geralmente as empresas, elas juntam essa quantidade de horas e reduz a quantidade de dias que você tem para trabalhar. Quais os cursos para ser supervisor? Informática, supervisor, o que mais? Cara, só o curso de supervisor e o informática já vai te ajudar para você conseguir entrar nessa área aí, porque não tem muitos profissionais qualificados, profissionais que buscam estudar, fazer o curso de supervisor para entrar nessa área. Então, se você já tem esse curso aí, já é um grande diferencial para você nesse mercado. Por isso que as empresas, quando vê lá que o candidato, a vaga nem é para supervisor, é para vigilante, vê que você tem um curso de supervisor, já contrata para ter você por perto. Então, vale a pena fazer o curso de supervisor, de informática, liderança e técnicas operacionais, gerenciamento de crise, isso aí já vai te ajudar quando você for supervisor, né? O uso progressivo da força, tudo isso vai te ajudar na sua função. Se você tiver interesse, o link está no perfil de todos os nossos cursos, pode chamar aqui também, pede o curso que você quer, que eu tire o curso de defesa pessoal, você me indica para mim usar quando estiver em QRD até a minha casa. Cara, eu indico hoje o que é legalmente e é mais efetivo, né? Tem um resultado muito melhor, é você usar o spray de gengibre, tá? E tem uma pressão muito forte, você acertando o olho ali, né? Do seu oponente ali, ele fica 40 minutos sem conseguir enxergar e o modelo que a gente tem aqui, ele ainda fica manchado, né? Mancha a roupa dele e fica fedendo, um odor insuportável. Então, fica fácil de identificar. Às vezes você bota lá o cara correr, você correu do cara, né? Ele não vai conseguir correr, você vai correr dele, né? Chamar ajuda. E aí, fácil de identificar porque ele vai estar todo manchado e com odor insuportável. Nós temos o spray de gengibre na loja Vigilante QAP, o link tá lá no perfil, quem quiser, só chamar aqui. Procedimento correto em caso de sinistro com vítima fatal num posto de serviço. Isso aí é bem batido, né? Nos cursos de formação de vigilante, primeira coisa a se fazer é isolar a área, né? Proteger ali pra que ninguém possa mudar a cena do ocorrido. Chamar a polícia, chamar a empresa, né? Chamar os responsáveis e cuidar ali, preservando o local. Minha reciclagem venceu e não tô na área. Se eu quiser voltar daqui a oito anos, tenho que fazer outro curso? Não nobre o curso, você faz uma única vez. Se o seu curso venceu, você tem que fazer uma reciclagem. Reciclar aquele curso que você já fez, ok? Você só perde o curso se você fizer algo aí que seja imprudência, imperícia ou caia em qualquer daquelas situações que a portaria diz que você pode perder o seu curso, ok? Se você não fez nada disso, simplesmente venceu, você só vai ter que fazer reciclagem. Cursos de extensão, inspetor, supervisor, segurança bancária. Existe outro curso que possa fazer? Tem vários outros cursos, nobre. Hoje nós temos disponível lá no nosso site, curso de gerente de segurança, coordenador de segurança, vários outros cursos. Se você fez o curso de supervisor com nós, é só chamar aqui que você vai adquirir o curso de coordenador por um valor menor do que quem não fez o nosso curso, ok? Então, quem é aluno que fez já o curso de supervisor e quer fazer o curso de coordenador, chama aqui no privado que você tem um desconto especial. A extensão vale mais a pena para ter retorno rápido financeiro, escolta armada ou grandes eventos, nobre. Nenhuma das duas. Para você ter o retorno financeiro, você não pode fazer extensão. E eu explico isso num vídeo, tá? Se você quiser aprender como conseguir o seu emprego muito mais rápido, me chama aqui, fala que você quer o vídeo, porque eu falei que você consegue um emprego muito mais rápido, você vai ter um retorno muito mais rápido. Se você já estiver trabalhando, aí sim você pode fazer qualquer extensão que você queira. Aí você vai ter que estudar o mercado aí da sua região, ver qual tem mais saída. Mas se você quer ter um retorno mais rápido, fez o curso de vigilante, já quero trabalhar para mim ter o retorno. Chama aqui que você vai ver por que fazer o curso de extensão vai prejudicar você a conseguir seu emprego mais rápido. E eu tenho a solução. Chama aqui que você vai conseguir seu emprego mais rápido. A firma está atrasando pagamento e cartão. Posso entrar com demissão indireta? Olha, rescisão indireta. Falta de pagamento, já você pode entrar com uma ação pedindo aí a rescisão indireta. Mas quem vai poder te orientar bem sobre isso é um advogado trabalhista. Então consulte um advogado trabalhista que ele vai te orientar para você poder fazer a coisa só. Quem faz gestão de segurança privada? Se forma em quanto tempo fazendo a pública? Aí vai depender, Nobre, de onde você vai estar fazendo o seu curso. Por exemplo, a gente tem a parceria com o Instituto Oliver onde você faz o curso superior sequencial em gestão de segurança pública e privada em seis meses, ok? Ele é um curso superior na qualidade sequencial. Eu mesmo, eu fiz a minha graduação em gestão de segurança privada e eu fiz uma pós-graduação em gestão de segurança pública. Mas tem a opção de você fazer as duas pelo Instituto Oliver. Quem tiver interesse em fazer o curso superior sequencial em gestão de segurança pública e privada chama aqui que eu mando o link para você. Eu não coloco o link aqui porque toda vez que coloco o link para de entregar os stories para vocês. Então chama aqui que eu mando o link no privado. Curso de supervisor, manda desconto. Onde fazer? Chama aqui que eu vou dar desconto no curso de supervisor. Uma super promoção. Quem quiser fazer o curso de supervisor com desconto mas quem quer, não é curioso não chama aqui que eu vou liberar 10 vagas com desconto no curso de supervisor. Chama aqui, ok? Quem chegar primeiro. Formes e acessórios. Entram no valor mínimo de investimento para uma empresa de segurança privada? Não, nobre. Isso aí é a parte, tá? Aquele valor. Se você está se referindo àquele valor mínimo que uma empresa tem que ter para poder abrir uma empresa de segurança privada isso aqui é a parte. Aquilo lá é como se fosse um calção. Uma garantia que você tem que ter em caixa, ok? Uniformes, acessórios, tudo que você vai gastar isso aí é por fora desse valor. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo você tem várias promoções exclusivas e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder de um supervisor, um inspetor alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas. Porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pega o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você deixa um forte abraço. Fui! Até a próxima!